Olá, nesta aula vamos tratar do funcionalismo, teoria linguística que se desenvolveu também no século XX e que, ao contrário do que a gente pensa, ela não é uma teoria que se desenvolveu fora do estruturalismo. Então, até coloquei aqui que o funcionalismo surgiu na década de 1920 a partir dos estudos desenvolvidos no Círculo Linguístico de Praga fundado pelo linguista Willem Matesius. Os principais estudos do Círculo Linguístico de Praga foram desenvolvidos por Trubetskoy e Jacobson. E aí, como eu já estava dizendo para vocês, os funcionalistas são estruturalistas na medida em que seu objeto é, de fato, a língua como sistema, a qual acrescenta um questionamento em termos de funções à que ela se presta ou que permite afirmar que é um estruturalismo funcional. Então, a gente costuma, se a gente tiver que opor uma teoria linguística à outra, a gente não opõe o funcionalismo ao estruturalismo, mas ao gerativismo ou a alguma outra teoria formalista. Então, a gente costuma dizer que o funcionalismo se desenvolveu dentro do estruturalismo. Então, muitos autores chamam, por exemplo, a Mary Ann Pavot, naquele livro As Grandes Correntes da Linguística Moderna, e também o Eduardo Martelota, no Manual de Linguística, dizem que trata-se de um estruturalismo funcional. Com relação aos princípios socirianos, os linguistas, denominados, designados de funcionalistas, se opunham à distinção entre sincronia e diacronia preconizada pelo fundador da linguística moderna, assim como à homogeneidade do sistema linguístico. Então, como eu estava dizendo para vocês, por um lado, eles são estruturalistas também, mas a grande diferença é que vão pensar na linguagem em uso, não na linguagem como sistema, como os estruturalistas. Esta é a grande diferença. Então, qual que é o objetivo do funcionalismo? Estudar as funções desempenhadas pelos elementos linguísticos sob quaisquer de seus aspectos fônicos, gramaticais e semânticos, mas sempre pensando em situações reais de uso. Então, isso precisa ficar muito claro. As teorias estruturalistas, elas pensam a língua como sistema, e pensam só na relação interna dos signos entre si. Nada que seja exterior interessa. Então, não interessa quem fala, não interessa o contexto. Já as funcionalistas são exatamente o oposto, vão pensar na linguagem em uso. Mais para frente eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como isso funciona melhor. E para os funcionalistas, então, pensando na linguagem em uso, A concepção de linguagem que permeia o funcionalismo é que ela é instrumento de comunicação e de interação social, empregado por seres humanos com o objetivo de transmitir informação entre interlocutores reais. Isso significa, como eu disse, que os funcionalistas trabalham com os dados reais de fala ou escrita, extraídos de contextos efetivos de comunicação, deixando de lado frases dissociadas de sua função no ato da comunicação. O que são frases dissociadas de sua função no ato da comunicação? Por exemplo, quando a gente tem um exercício para separar sujeito de predicado, você tem lá uma infinidade de frases, cinco frases, seis frases, não sei, dez frases, uma descontextualizada da outra. Então, esse tipo de estudo é o estudo, como eu falei para vocês na primeira aula, um tipo de estudo estrutural. São frases descontextualizadas, fora de contexto. Os funcionalistas podem se dedicar às mesmas frases desde que no contexto em que elas foram utilizadas. Quando a gente fala em funções de linguagem, é bastante recorrente já aquele esquema da comunicação desenvolvido pelo IACO, a opção que todo mundo conhece, que eu já vou apresentar. Talvez vocês não conheçam pelo nome, mas todo mundo já, um dia ou outro, se deparou com esse tipo de teoria. A primeira pessoa que pensou sobre as funções da linguagem foi o Bieler, em 1934. Ele diz que a linguagem tem três funções. Uma cognitiva, que serve para representar o mundo, para transmitir informações. Uma expressiva, que revela informações sobre estados interiores e disposições e atitudes do locutor. E uma conativa ou apelativa, que serve para influenciar o destinatário a fazer algo. Então, se vocês perceberem, quando a gente fala em transmissão da informação, quando a gente pensa, por exemplo, em uma notícia do jornal, qual é a função da notícia do jornal? É transmitir uma informação. Então, do ponto de vista do Bieler, é uma função cognitiva. A propaganda, qual é a função da propaganda? É persuadir o interlocutor a comprar algo. Então, é persuasão, a influência mesmo. Então, seria a conativa e a apelativa. E uma poesia, o que faz uma poesia? Ele revela informações sobre estados interiores ou atitudes do locutor. Então, o Bieler, em 1934, ele denomina, ele delimita as funções, ele divide as funções da linguagem em três. E aí, em 1963, o Jacobson, ele apresenta o que a gente chama de teoria da comunicação. E que ele vai dizer que o emissor manda uma mensagem para o receptor, através de um canal e um código, sobre algo do mundo, que é o referente. Eu acho que esse esquema elementar da comunicação, ele é bastante difundido até hoje. Se a gente for olhar nos livros de ensino médio, ainda tem esse esquema elementar da comunicação. E ele tem um problema muito sério, esse esquema elementar da comunicação, que é não prever a polaridade de pessoas. Ou seja, não prever a troca entre o emissor e o receptor. Então, o emissor é só o que manda e o receptor é só o que recebe. Então, essa é a grande crítica da teoria desenvolvida pelo Jacobson. E aí, as funções propostas pelo Bieler, o Jacobson, acrescenta mais três. Então, a gente vai ter seis funções da linguagem. De acordo com o Jacobson, a função referencial ou denotativa, que é a ênfase no contexto, e o objetivo é a transmissão da informação sobre a realidade do elemento a ser designado. Como eu falei para vocês, então, uma notícia de jornal, ou quando a gente assiste mesmo o jornal na televisão, qual que é o objetivo? É disseminar a informação. Então, é o que a gente chama de função referencial ou denotativa. A emotiva ou expressiva, que permanece lá do Bieler, que é a ênfase no emissor. O objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes, estado de espírito, emissor, com relação ao que fala. Então, por exemplo, é o caso da poesia, como eu falei para vocês. Uma coisa importante é que, quando a gente vai trabalhar com as funções da linguagem, não essencialmente, cada situação de comunicação tem uma função só. Então, por exemplo, a gente pode ter função emotiva ou poética na poesia. No e-book eu coloquei para vocês um texto que chama Traduzir-se, e eu coloquei como função metalinguística, porque o objetivo da linguagem é falar sobre a própria linguagem. Quando a gente fala em função metalinguística, é o caso do dicionário. O que a gente tem no dicionário? A língua falando sobre ela. Então, você procura um sinônimo, então você tem a língua falando sobre ela mesma. Então, o que a gente chama de função metalinguística. A poética, como eu falei, é a ênfase na mensagem, e o objetivo da mensagem é dar ênfase à elaboração da mensagem. Eu repeti, né? O emissor constrói o texto de maneira especial, realizando um trabalho de seleção e combinação de palavras, objetivando a provocar algum efeito de sentido no receptor. A função fática é simplesmente o de estabelecer a comunicação, o contato entre o emissor e o receptor. Eu sempre digo para os alunos que quando a gente cumprimenta alguém na rua, a gente diz, oi, tudo bem? Mas, na verdade, o tudo bem não é... A pessoa não vai responder, vai dizer, não, não está tudo bem, eu peguei Covid, estou sem dinheiro, meu carro quebrou, né? Ninguém quer saber disso, né? Esse oi, tudo bem? É só para estabelecer o canal, né? Para não fechar o canal de comunicação, mas não essencialmente para saber como está a pessoa de fato, né? E, por último, a função conativa apelativa, com a ênfase no receptor, cuja função é, então, influenciar, persuadir o destinatário. Então, como eu já falei lá do Biller, né? A propaganda é um bom exemplo disso. Qual é o objetivo da propaganda? É influenciar, é fazer com que o receptor, ele seja convencido de que aquilo que está sendo dito é verdade, né? Levando a comprar aquele produto. No e-book vocês têm exemplos, e depois quando eu for para os polos, a gente fala mais um pouquinho sobre cada uma delas e discute melhor cada uma delas. Um outro funcionalista dessa época é o André Martinet, né? E ele tem uma direção, uma... Aliás, até quando a gente vai lá olhar nos manuais de linguística, às vezes o Martinet aparece como estruturalista. Então, em alguns livros ele está no funcionalismo, e às vezes ele está no funcionalismo, e às vezes no estruturalismo. E ele tem uma ligação direta com o estruturalismo europeu, elaborado por Saussure e com a vertente funcionalista do Círculo de Praga, em especial com os trabalhos de Trubetskoi, embora tenha iniciado os estudos com pesquisas sobre o indo-europeu e a fonologia. Segundo o autor, a linguagem verbal humana tem uma característica estrutural que a difere de todas as outras, que é a dupla articulação. Segundo essa característica, todo enunciado se articula em dois planos. No primeiro plano, ou primeira articulação, o enunciado divide-se linearmente em unidades mínimas significativas, que ele chama de monemas. Como, por exemplo, em nós falávamos bem, se a gente dividir nós e bem não pode ser dividido, né? Mas falávamos, a gente pode dividir em radical, vogal temática, desinência de modo e tempo, e desinência de número e pessoa, que é o moço, né? Então, isso ele chama de monemas, é a divisão da palavra em unidades menores. E a segunda articulação é a divisão do monema em fonemas. Então, eu coloco o exemplo ali, falávamos, né, entre barras, como vocês viram ano passado em língua portuguesa, toda vez que a gente faz a divisão fonética, a gente coloca entre barras cada fonema, né? Então, o que o Martinet faz, na verdade? Olha, ele divide em unidades menores, divide as palavras em unidades menores. O que a gente chama de morfemas, ele chamava de monemas, tá? Isso varia um pouquinho de autor para autor, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, o Matoso Câmara vai falar em morfemas, e o Martinet vai falar monemas, mas o sentido é o mesmo, tá? E os fonemas, então. Então, de novo, pensando a linguagem, quando a gente diz que ela é articulada, significa que ela pode ser dividida em unidades menores, tá? E ele faz isso, então, dividindo as palavras em monemas e fonemas. Qual a importância dessa dupla articulação da linguagem, né? Porque pensar que a linguagem pode ser dividida duas vezes. É a sobrecarga, evita a sobrecarga da memória e permita a economia de esforços na produção e compreensão da linguagem verbal, segundo a Souza e Silva e a Koch. Nos Estados Unidos, né? Então, a gente estava falando ali de Europa, o Martinet francês, né? E nos Estados Unidos, a gente tem, então, como principal funcionalista o Halliday. O Halliday incorpora na sua obra a dimensão social à linguística, pois para ele a linguagem é totalmente dependente da cultura, sendo que a articulação entre os dados sociais e as formas linguísticas faça-se por meio das metas-funções ideacional, interpessoal e textual. Vejam que aqui a gente já tem um caminho aberto para a sociolinguística, que é uma das teorias que a gente vai estudar mais para frente, né? O que é a sociolinguística? É uma teoria que alia o estudo da linguagem à sociedade, né? Então, esses autores, como o Halliday, por exemplo, eles não deixavam de lado a questão da cultura, né? Como é que a cultura influenciava na linguagem, tá? Segundo Cunha, a natureza da linguagem, enquanto sistema semiótico e seu desenvolvimento em cada indivíduo, devem ser estudados no contexto dos papéis sociais que os indivíduos desempenham. Então, um exemplo que eu dei na apresentação da disciplina, eu falei para vocês, por que algumas comunidades linguísticas falam nós fomos e outras comunidades linguísticas falam nós fomos? Existe certo ou errado? Não existe certo ou errado, né? O que existe é uma variação decorrente de um fator, certamente, de escolaridade e de nível social, né? E também de contexto, porque a gente pode falar, por exemplo, nós fomos, a gente pode dizer, nós fomos, né? Cortando S. Então, em situações mais informais, isso também é possível. E no Brasil, então, chegamos com o funcionalismo no Brasil com a Taliba de Castile e Maria Helena de Moura Neves. Eu penso que esses são os dois grandes autores, os dois funcionalistas brasileiros, né? Os dois estão vivos ainda, e é uma teoria que se liga acima de tudo, segundo a Moura Neves, o funcionalismo é uma teoria que se liga acima de tudo aos fins a que servem as unidades linguísticas, o que é mesmo que dizer que o funcionalismo se ocupa exatamente das funções dos meios linguísticos de expressão. Segundo ela, o homem fala porque dispõe da competência linguística, porque domina uma língua particular historicamente inserida, o conhecimento é um idioma, e porque se encontra em uma dada situação de uso em um determinado evento comunicativo. Então, vejam que a grande questão aqui do funcionalismo é a linguagem em uso, né? É estudar a linguagem em situações reais de fala ou de escrita. É isso que eu coloco nesse próximo slide, quando eu coloco aí que os funcionalistas, o que os funcionalistas propõem é estudar a língua em uso em contextos reais de comunicação, pois acreditam que é nesse espaço que a gramática, o organismo maleável que se adapta às necessidades comunicativas e cognitivas dos falantes, se constitui. Isso porque as regras da gramática são modificadas pelo uso, isto é, as línguas variam e mudam, e, portanto, é necessário observar a língua como ela é falada. Dizendo assim, parece muito complicado entender, né? Mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem qual é a diferença de uma perspectiva funcional para uma perspectiva estrutural. No exemplo, você é inteligente. Então, se a gente fosse pensar do ponto de vista estrutural, a gente podia dividir você é inteligente em fonemas, depois em morfemas e depois analisar sintaticamente. E aí a gente teria que você é sujeito, é inteligente é predicado e inteligente é predicativo do sujeito. Isso é uma análise estrutural, tá? Agora, do ponto de vista do funcionalismo, quando eu digo você é inteligente e inteligente é você, né? A gente vai ter que, sintaticamente, não há nenhuma diferença nessas duas frases, né? Mas do ponto de vista do funcionalismo, enquanto eu digo você é inteligente, isso é uma afirmação. Agora, quando eu digo inteligente é você, a segunda está relacionada a uma situação comunicativa típica de réplica e um dos possíveis efeitos do sentido que produz a ironia. Então, vejam, é um outro modo de olhar a linguagem. Se eu fosse, repito, analisar você é inteligente, inteligente é você do ponto de vista estrutural, eu teria exatamente a mesma análise, né? Inteligente é predicativo do sujeito e você é sujeito, né? E é inteligente é predicado. Agora, quando a gente olha para a língua pensando no contexto real de uso, a gente está abandonando essa ideia só de língua como sistema fechado de signos, que orbita só em torno dela mesma, né? E a gente pensa na situação discursiva, quer dizer, quem disse, por que disse, em que contexto disse. Isso pode ser muito bem observado na gramática de usos da Maria Helena de Moura Neves. Ela tem vários livros, tá? Mas a gramática de usos, a edição que eu tenho é de 2002, eu acho, se não me engano. E aí, já a diferença básica, quando a gente olha para uma gramática de usos, é que não tem aquela divisão entre fonologia, morfologia e sintaxe que a gente tem nas gramáticas estruturais. Quando eu for aos polos, eu vou levar mais exemplos como esse, para a gente observar qual que é a diferença, então, de uma análise estrutural para uma análise funcional. Mas, em termos bem gerais, então, como eu disse, né, como eu fui afirmando nessas duas aulas, quando a gente estuda a língua por um ponto de vista estrutural, a gente está pensando a língua como um sistema fechado de signos, isto é, pensando só na ordem interna do sistema. E quando a gente pensa no funcionalismo, a gente pensa nas funções da linguagem, isto é, no contexto em que ela é usada, em quem disse e por que disse. Então, nos vemos nas próximas aulas e nos polos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho